Nesse vídeo eu vou dar várias dicas de personalização do smartwatch X7, trocando pulseiras, colocando novas fotos com o watchface. São aí dicas e ideias de combinações para você personalizar o seu smartwatch e deixar ele ainda mais lindo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a Francieli Bubiniac e hoje eu resolvi gravar um vídeo um pouco diferente, mais descontraído. Não vai ser um vídeo tão técnico mostrando smartwatch. Eu quis trazer aqui algumas opções de pulseiras diferentes. Estou com três cores de X7 diferentes, um branco, um preto e um rosa. E vou junto com vocês personalizar esses smartwatches, trocando, colocando pulseiras diferentes e colocando fotinhas para fazer algumas combinações. Igual essa daqui que eu fiz com a Mini e achei que ficou linda. Para quem ainda não sabe, o smartwatch X7 troca watchface, ele tem a opção de baixar outras watchfaces que tem ali no aplicativo. E também tem a opção de colocar fotos. Você pode colocar a foto que você quiser. Mas uma dica importante, essa foto precisa ser um arquivo JPG, certo? Se você por acaso tem ali na sua galeria alguma imagem que está salvo com um formato diferente, vai dar erro na hora de você importar a foto aqui para o seu relógio. No vídeo aqui eu estou pegando o X7, mas isso que eu vou fazer você pode personalizar e trocar as pulseiras de qualquer smartwatch que, obviamente, aceite trocar pulseira e aceite colocar fotos como protetor de tela. Um exemplo é o T500+, o T900+, o smartwatch W46, o W26+, eu só peguei o X7 porque é o que eu tenho aqui mais fácil e tenho disponível também em todas as cores. Primeira informação importante é que o seu smartwatch precisa estar emparelhado com o seu celular. Se você ainda não sabe como fazer, tem vídeo aqui no canal ensinando a conectar tanto pelo celular Android quanto pelo celular iPhone. E a primeira dica que eu quero te dar para você conseguir encontrar fundos, wallpapers, imagens legais é o aplicativo Pinterest. É muito fácil criar uma conta, você pode até vincular ali com o seu próprio Facebook e lá você tem uma infinidade de opções de imagens, thumbs, imagens legais com cores vivas. E esse aplicativo tem uma infinidade de imagens que você pode baixar no seu celular para poder colocar no seu smartwatch. Eu comecei colocando essa pulseira que é um lançamento, é uma pulseira loop solo que é aquela de vestir, ela não tem o fecho e ela estica como se fosse um elástico e é toda trançada, é muito linda essa pulseira. E para combinar com a pulseira, eu escolhi a imagem da Minnie com o lacinho vermelho que eu achei que ficou muito fofo. E para quem ama um cor de rosa, eu peguei agora o X7 na versão rosé gold e vou colocar uma pulseira loop solo na cor rosa. E para combinar com esse relógio todo cor de rosinha, eu vou lá no meu aplicativo, lá no Fit Pro, que já está emparelhado aqui com o smartwatch. E vou escolher uma watch face bem cor de rosinha, para ficar também bem linda e bem combinandinho. E para fazer a personalização, eu vou lá na opção de set no app Fit Pro, clico em configurações de discagem, recomendar, escolho uma watch face aleatória, vou em alterar plano de fundo e vou colocar essa bem cor de rosinha aqui da Penelope, dou um ok e clico em sincronizar. Agora é só aguardar fazer o processo aqui de envio do celular para o smartwatch. Lembrando que esse celular que eu estou usando para gravar um vídeo é um LG K10 com sistema Android. Enquanto vai fazendo a instalação, eu vou falar um pouco mais sobre a pulseira loop solo, porque aqui no canal já tem esse vídeo, onde eu mostrei os três modelos de pulseiras que eu tinha até então, que era o de borracha, de nylon e a milanesa. Mas depois veio esse lançamento da loop solo. E para fazer a compra dela é muito simples, você só precisa saber de quantos milímetros é o seu smartwatch e saber mais ou menos a grossura do seu pulso. Porque como ela não tem ajuste, ela vem com os tamanhos já determinados. Então vai ter a SS, que seria uma PP brasileira, tem a S, que é apenas small, a média, vai estar identificado no anúncio como M, e o tamanho L, que é a large, que no caso vai ser a maior aqui em relação a comprimento. Essa vermelhinha aqui, por exemplo, é um tamanho S, apenas S, small. E o meu pulso, ele é fino, assim, eu não tenho o pulso muito largo. E para mim, serviu perfeitamente. Então, se você tem um pulso muito, mas muito fino mesmo, então tem que ser a SS. Só para vocês terem uma noção de tamanho, essa verde escura aqui é um S, e essa preta aqui, do ladinho dela, é uma média, é o tamanho M. E são pulseiras lindas, dá vontade de ter uma de cada cor. Tá chegando aqui em 100%, e ele finaliza, então ele finaliza aqui a instalação da nova watch face. Nesse caso, a foto tem um fundinho branquinho, então não ficou muito legal, ó, porque o horário, até o dia da semana aqui, o horário ficou um pouco cortado. Então eu vou achar outra imagem, que seja inteira aqui, quadradinha no rosa, que eu acho que vai ficar mais legal. Agora sim, eu gostei mais. Olha que gracinha. Usei esse protetor de tela com candy colors, uns coraçõezinhos cor-de-rosa também, para combinar com a pulseira e o relógio. E super gostei da combinação. O que vocês acharam? Me conta aí nos comentários. E agora, para encerrar o trio das três cores, eu escolhi essa pulseira Loop Solo, nesse verde militar, para personalizar com o smartwatch X7 na cor preta. Só com essa watch face eu já achei que ficou bem legal, mas eu também vou personalizar colocando uma foto diferente, para ver como que vai ficar esse smartwatch. Vou escolher essa fotinha aqui com suculentas. E agora é só aguardar a sincronização para a gente ver como vai ficar. Eu simplesmente amei o resultado. Olha que amor essa fotinha de cactos e suculentas, no smartwatch com a pulseirinha verde militar, modelo Loop Solo. Eu achei incrível esse resultado. E o legal de você poder pôr fotos no seu smartwatch é que o céu é o limite. É só se jogar, abusar da criatividade e fazer essas combinações lindas como essas que eu estou fazendo aqui nesse vídeo. E assim ficou os nossos três smartwatches X7. Muito lindos, né, pessoal? Lembrando que todas as imagens eu tirei lá do Pinterest. E agora eu separei mais umas pulseirinhas aqui que a gente pode ir além. Por exemplo, aqui no smartwatch X7, que está com a pulseira Loop Solo, eu posso colocar uma milanesa que também vai ficar linda. E assim ficou o smartwatch X7 Rosé Gold com a pulseira milanesa Rosé. E eu tenho mais uma opçãozinha de pulseira aqui, que dessa vez é de borracha. Muito linda também. Vou colocar aqui pra vocês verem como que fica com essa opção de pulseirinha de borracha. E o smartwatch com a pulseira de borracha rosa ficou desse jeito. E só pra vocês verem como fica legal também, vou colocar a pulseira milanesa Rosé no smartwatch branco que tem a caixa no prateado. Na minha opinião, o smartwatch Prato, esse com a caixa prateada, é uma das cores mais coringas que combinam com qualquer tipo de pulseira. Pra esse smartwatch preto, que tá com protetor de tela de suculentas, eu separei também essa pulseira de borracha na cor verdinha, que eu acho que vai ficar uma combinação ali bem diferente, bem legal também. Vou trocar pra ver como vai ficar aqui junto com vocês. Gostei bastante dessa combinação. E vocês? O que vocês acharam? Outra pulseira que eu gosto bastante nesse estilo Candy Colors é a amarela, que eu vou colocar no smartwatch preto. Eu até alterei, coloquei aquela fotinha de coraçãozinhos em Candy Colors também, que eu acho que vai super combinar. Vamos ver então qual vai ser o resultado dessa personalização. Eu super gostei desse resultado. Achei super a cara do verão. Colidivas, alegres e ao mesmo tempo delicadas. E outro tipo de pulseira que eu gosto muito, acho muito confortável pro dia a dia, são as pulseiras de nylon. Eu escolhi essa pulseira que é meio roxa, tem uns detalhes em branco, e alguns fiozinhos num vermelho escuro, meio bordô. É linda demais essa pulseira. E eu vou colocar ela no smartwatch set preto. E personalizei com a watch face, né? Uma foto do quadro noite estrelada do Van Gogh. Vamos conferir como vai ficar essa combinação. Eu gostei bastante dessa combinação. Vou até colocar aqui no pulso pra vocês verem como ficou. Então está aqui o resultado. E como eu disse na minha opinião, o smartwatch com a caixinha prateada é uma das mais coringas pra fazer combinações com pulseiras. Eu vou colocar essa pulseira roxa aqui nele pra vocês terem uma ideia de como fica também. E esse é o resultado do smartwatch com a caixa prateada e a pulseira de nylon roxa. E pra finalizar, eu reservei também uma pulseira milanesa preta pra colocar no smartwatch preto também. Vamos ver aí se vai dar boa essa combinação. Gente, acabou que não deu certo essa pulseira milanesa. Eu acho que ela veio um pouquinho mais grossa, eu não consegui encaixar. Então antes que eu estrague aqui o smartwatch, eu vou mudar aqui os planos. Em vez de colocar a pulseira milanesa preta, eu vou colocar a pulseira loop solo preta. A loop solo ficou perfeita e esse foi o resultado. E eu aproveitei e coloquei a pulseira preta no smartwatch com a caixa prata e também gostei muito do resultado. Destacou bastante aqui a caixa prateada. Ainda tá com a fotinha aqui da Minnie, mas eu gostei bastante. Achei que ficou bem bonito também e discreto. Apesar da caixa ser de outra cor que a pulseira, também ficou ali bem neutro e bem sofisticado. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje então. Espero muito que vocês tenham gostado. Se joguem na criatividade, abusem do Pinterest. E os links dos vendedores que eu costumo comprar pulseira sempre fica aqui embaixo na descrição do vídeo. São fornecedores que eu sempre compro e recomendo porque postam certinho e chega rápido. Como eu expliquei, tendo um smartwatch que coloca fotos, o céu é o limite. Você pode usar a sua criatividade da maneira que você quiser. Me conta aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo que dessa forma eu vou sempre estar trazendo aqui para o canal. Eu vou ficando por aqui então. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!